Oi pessoal aonde que a gente vai agora? Onde que a gente vai filho? Vamos ver o trator ou o porco? Você quer ir ver o trator ou o porco? Trator! Ah o trator! O tratorzinho! Vamos lá ver o porco primeiro? Vamos lá ver o porco? Olha lá o pingo, cadê o pingo? Cadê o pingo? Vamos lá ver o porco primeiro né? Olha lá o pingo já saiu na frente. E cadê o porco? Vamos lá ver o porco? Olha que final de tarde lindo aqui. Cadê o porco? Vamos procurar o porco? Aonde que tá o porco? Espera aí! Alô vovô, e o porco? Vamos ver se a gente acha o porco. Olha aqui o que que tem aqui. Você filma e fala. Que que é isso? Como que é o nome? Não sei. Hã? Não sei. Como que é o nome desse? Não sei. Como que o porco faz? Como que o porco faz? Como que faz o porco? Ah o porquinho. O vô já tratou do porco? Sim. Olha lá o tamanho daquele porco. Aqui tem outro. Outro porco? Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. O porcão. O porcão. O que que a gente viu agora o porco? O que que nós vamos ver agora? Trator. Hã? Trator. Trator? Você quer ver o trator? Olha lá o negão. Cadê o negão? Olha lá o negão. Oi negão. Oi negão. Olha lá o tratorzão. O tatôzão. Descer. Descer. Você quer descer? Então vai. Desce. Desce. Você quer subir no trator? Hã? Trator. Trator. Mas como que gosta de um trator? Hã? Chama a mamãe. Vamos lá chamar a mamãe? A polaca. Fala. Oi polaca. Oi polaca. Olha o pingo. Olha o pingo aí. Fala assim. Mamãe. Vem pegar eu e colocar no tatô. Não polaca. Não. 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 Fala assim. Vai para lá. Faz assim ó. Vai para lá. Faz. Vai para lá. Não pingo. Polaca. Não. Não. Sai daí polaca. Fala assim. Ô mamãe. Vem pegar eu para colocar no tatô. Subiu. 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 Olha o tatôzão. Tratorzão. Na casa da vovó. Como que é a buzina do trator? É assim a buzina? Como que? Fala assim. Oi? Olha aqui papai. Fala oi. Oi galera. Oi galera. Como que fala oi? Oi galera. Beleza? Aí a buzina. Como que buzina? Assim ó. Oi. Oi. A buzina. Vamos descer? Cadê a mamãe? Dois. Dois trator? Dois trator. E o que que tem lá? O tomate. O que que tem lá o tomate? Mumai. Mumai? Ali. Ali o outro trator. Três trator. Três trator. Tem três trator? Quantos trator que tem? Um. Dois. Três. Um. Como que fala? Dois. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Três trator. E o caminhão? Cadê o caminhão? Tem um. Tem um caminhão também né? Dois. Dois. Vamos lá com o vovô e com a vovó então? É o vovô. É o vovô. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bip-bip. Bip-bip. Fala tchau. Como que fala tchau? Tchau. Bip-bip. Já? Tchau pessoal. E o gatinho? Cadê o gatinho? O gatinho tava lá em cima do telhado lá. Cadê o gato? Sim. Cadê o gatinho? Vamos lá ver o peixe. Agora o peixe. Vamos lá ver o peixe. Cadê o peixe? O peixinho. Quantos peixes que tem lá? Quantos peixes? Um monte. Como que fala? Tem um monte de peixe. Tem um monte de peixe. Ah. A piscina. Toda suja. E a represa. Peixe. 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 Os peixes. Tem um monte de peixe né? Olha lá os peixes. Olha quantos peixes. Quantos peixes que tem filho? Um monte? Um monte? Olha lá. A santinha. E olha os peixinhos. Olha lá o tanto. Um monte de peixe. Um monte. A gente vai fazer um vídeo pescando aqui né? Agora a gente vai fazer um vídeo gente pegando um monte de peixe aqui. O peixe. É o peixe. Dois. Quantos peixes que tem? Quantos peixes? Dois. Tem dois peixes? Tem um monte. Pequinha. Fala assim. Tem vinte. A piscina. O que é isso aqui? O peixe. A piscina. A piscina. A gente vai lá para a casa da vovó agora. Nós vamos jantar. Para a gente ir embora né? Assim esse aqui foi um vídeo muito legal no sítio que a gente fez. Espero que vocês gostem né? Isso. Um vídeo no sítio. E fala tchau. Fala tchau. Fala tchau gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Como que dá tchau? Assim ó. Tchau. Manda um beijo. Manda um beijo. Como que manda um beijo? Fala tchau. E quantos anos você tem? Dois. Você tem só um, não é dois. Tchau galera. Manda um beijo.